Primeiro, acesse a App Store ou a Google Play, caso você seja Android. Vá em Buscar Aplicativos e procure por Meu Tupperware. Faça o download. Pronto, o aplicativo já está instalado no seu celular. Agora clique para abri-lo. Clique na aba Consultoras. Você precisará preencher algumas informações. A primeira é o seu Mega. Na verdade, é o seu site de pedidos. Na segunda aba, nós queremos saber qual é a distribuição a qual você faz parte. Como usuário, coloque o mesmo código do site de pedidos. E a senha é a mesma do site de pedidos. O primeiro acesso pode demorar alguns segundos. Depende da sua conexão. No canto superior esquerdo, você vai encontrar o menu. Lá você tem as opções do E. Para fazer um pedido, existem duas formas. A primeira é clicando em Vitrines. Nesta aba, você encontrará a revista Você Pode e os vitrines da Tapaware vigente. Clique em qualquer um deles para fazer o download. Com o vitrine baixado, você poderá folheá-lo como se fosse um catálogo virtual. Ao encontrar o produto que você gostaria de comprar, clique na tela. E pronto, você pode adicionar quantas unidades você quiser. É só clicar no Mais. Pronto, clique em Adicionar. E ele já está no seu carrinho. Para verificar os produtos que você adicionou, basta clicar no carrinho no canto superior direito. Essa é a sua tela com todos os pedidos que você fez. Para adicionar mais produtos fora do catálogo, basta clicar no Mais no canto superior direito. Você terá a lista de todos os produtos disponíveis no vitrine. Para excluí-lo, basta arrastá-lo para o lado direito. Existem outras funcionalidades no app. Por exemplo, no menu principal, você poderá criar uma lista de clientes. Basta clicar em Clientes. Para adicionar o cliente, basta clicar no bonequinho junto com o Mais no canto superior direito. Você preenche as informações e clica em OK. É com o cliente criado, volte na aba pedidos, clique no produto e pronto. Você pode associá-lo ao cliente que comprou. Ao lado do bonequinho que você utilizou para criar um cliente, existe uma outra opção. Ao clicar, você poderá fazer o download da sua agenda de telefone para a sua lista de clientes. No menu principal, existe uma aba chamada Venda Pessoal. É nessa aba que você poderá acompanhar suas vendas pessoais feitas em até um ano. Caso você seja uma líder ou empresária, aparecerá no menu principal uma nova aba chamada Meu Grupo. Nela, você poderá acompanhar em tempo real as vendas do seu grupo ou do seu distrito. No Notificações do Período, você irá receber informações em tempo real de tudo o que está acontecendo na Tupperware. Na aba Leitor de QR Code, você poderá identificar os códigos que estão disponíveis na Revista Você Pode e também no Vitrine e assistir todos os vídeos e materiais que preparamos para vocês. Lembrando que, nesse momento, não é possível pedir pelo app os produtos de incentivos e atividade, incentivos do Integrando Corações, bem antecipado ou oportunidade extra.